E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O unboxing de hoje é de fitas VHS. Eu comprei do Jason algumas fitas VHS, do Jason mais horror, o Jason Wolf, um pacote de fitas VHS, a gente finalizou a negociação pelo Shopee. Então vamos abrir juntos e descobrir os filmes que vieram nesse pacote. E caso você não seja inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição, ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá uma curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas as redes sociais. E claro, pega pipoca, refrigerante, o videocassete e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Eu fiz um pacote de fitas com o Jason Wolf lá do perfil mais horror e a gente finalizou a negociação no Shopee, claro, para ficar o frete gratuito. E ele já mandou as fitas e vão abrir junto que eu já estou bem ansioso. Vamos começar aqui o pacote. Os filmes não são propriamente de terror, eles são outros gêneros também, mas são clássicos famosos, inclusive. Acredito eu que não tenho em outro formato, acredito que só no VHS, pelo menos na minha coleção eu acho, mas eu tenho que confirmar que toda hora eu estou comprando alguma coisa e vamos abrir juntos. Eu estava muito ansioso porque são filmes que eu queria muito, inclusive, não só por causa da importância, mas também as capas, pessoal. As capas são maravilhosas desses filmes VHS e pelo que eu vi pelas fotos lá, elas estavam em perfeito estado, estavam bem novinhas mesmo, então eu digo vou botar na minha coleção. Então, ele já colocou aqui na embalagem as fitas, bastante plástico bolha e vamos tirando aqui as fitas, eu vou rasgando porque eu não me aguento aqui porque é muita emoção e já estou aqui com os filmes. Eu vou colocar aqui do lado para ter uma visão bem legal de todas as fitas que vieram. Eu vou puxar aleatoriamente, pessoal. O que vier eu vou mostrando aqui para vocês. Ela está bem justa. Vamos lá. Aqui o canal não para os unboxings. E estou comprando muito VHS agora também, né, pessoal? E eu acredito que todo mundo também esteja se rendendo ao formato analógico. E o próximo filme é o clássico, né, de Sessão da Tarde da Vida, Loucuras de Verão, ou no bom inglês, American Graffiti, a versão completa. Olha só que máximo essa capa, muito americano, muito pop americano. A versão completa do American Graffiti, Loucuras de Verão, lançado pela SICK Vídeo, pessoal. Olha só a capinha grande inteira ainda. Eu gosto muito, acho legal quando ainda vem a capa sem os recortes, que normalmente as locadoras faziam recorte para acabar, para caber no estojo menor. Vamos ver, lógico, a fita, que eu sempre mostro tudo para vocês. Olha só a saudosa SICK Vídeo com seus selos laminados aqui. Laminados, né, seus selos prata. American Graffiti, ou Loucuras de Verão, no bom português. Muito legal, muito em bom estado. A fita e a capa, né, pessoal, pela idade do filme, né, dessa fita que foi lançada em... O filme é de 73, mas a fita deve ser lá pelos anos 90, afinal de... Enfim, final dos anos 90, é muito tempo. Vamos para o próximo filme que veio neste lote fechado. Outro clássico aqui, agora pela abrir o vídeo, do saudoso Robin Williams. O Bom Dia, Vietnã. Que legal, pessoal, do Robin Williams, o filme de Barry Levinson, que dirigiu lá os Flintstones, né, famoso também por outros filmes de comédia. E esse aqui lançado pela abrir o vídeo nessa curiosa estojo grande. Porque eles lançaram alguns filmes, inclusive Namorada de Aluguel, Milionário por um Instante, alguma coisa assim. Também nesse formato grande aqui, que normalmente abriu o vídeo, que lançava os filmes da Disney, da Fox, da CBS. Eles tinham um estojo pequeno, mas algumas edições vieram nesse estojo grande. Não sei se são as primeiras, ou enfim, não sei se algum lançamento especial eles faziam dessa forma. Bom Dia, Vietnã. Com o selo aqui da Disney, né, que tem uma câmera de cinema no selinho. Vamos abrir a fita, olha só que legal, olha, muita nostalgia aqui na fita, com o flat verde e o logo da Abril Vídeo. Olha só que legal, pessoal. Esse tipo de material na coleção, inclusive aqui o selinho, que comprova que realmente essa fita é original. Pertenceu à classe vídeo. Não sei de que estado que é essa locadora. Será que é de São Paulo? O Jayz é lá de São Paulo. Será que é? Bota aqui embaixo nos comentários. Quem conhece essa vídeo locadora, se remete a alguma lembrança da infância de vocês. Bom Dia, Vietnã, na locadora é a fita 0001, mas não é a fita 01 do vídeo. Vamos para o próximo filme, também na sua caixa grande. Esse aqui eu não conheço, mas eu acho que era muito comum lá no SBT, acredito que no cinema em casa, a reunião dos alunos loucos, aquele tipo de comédia, assim, tipo American Pie, Porcs da Vida, é muito comum lá nos anos 80, enfim, no final dos anos 80, início dos anos 80, enfim. Reunião dos alunos loucos. É tipo, como eu falei, né? O elenco aqui eu não conheço, o filme, por incrível que pareça, acho que eu devo ter visto só um pedaço dele, mas anunciava muito na TV na época que dava. Vamos abrir aqui a fita de vídeo, poli-vídeo, né? Reunião, reunião dos alunos loucos. Pertenceu a Choque Videolocadora. São Paulo, pessoal, olha só quem frequentou essa locadora, talvez tenha visto essa fita lá. E olha só que interessante, o mundo do VHS tem muita, muita nostalgia, porque veio aqui dentro do estojo, às vezes as locadoras colocavam uma ficha para mais ou menos acompanhar se o filme anda locando ou não. E aqui tem a ficha com as locações do filme, ó. As datas que ele saiu, deixa eu ver se eu conheço, de 2002, saiu em 2000... Nossa, as datas estão tudo loucas aqui. 2, 3, 4, 6, 8, 11... Ah, ele alugou em 2002 a primeira vez. Em 2002 ainda se alugava a fita de VHS, pessoal. E esse filme é bem antigo. Não tem aqui a data da compra da fita, né? Dia em que foi comprado. Tá dizendo aqui que foi em 2002, vamos ver, né? Legal, muito legal. Claro que esse material eu vou manter aqui na coleção, por mais que não seja uma locadora que marcou a minha infância, a minha história. Mas eu gosto de ter esse tipo de material, porque é o resgate, né, pessoal? Dos tempos áureos do videocassete. Seguindo aqui, mais uma fitinha da SIC Famosérrima. Que legal essa capa. Garotos em ponto de bala. Olha só. Essas capas ilustradas, eu sempre destaco aqui no canal, que é um charme à parte que tem no videocassete. Esse filme é de 1976, com o Oscarizado Walter Martal, o senhor Wilson, né? Lá do Denis, o Pimentinha. Aqui, bem mais novo. Esse filme é de 76, lançado também pela SIC Video. Olha só que legal essa capa aqui. Vou botar mais perto para os saudosistas aqui de plantão matarem a saudade dessa época. Verão 42, vídeo o nome da locadora. Na Lapa, olha só. O selo da locadora. Deixa eu ver aqui. SIC Video, novamente. O selinho direitinho. Muito legal. Pai, esse material aqui. Olha, pessoal. É ouro. Vale ouro. Muita gente. Ó, Marcelo, tem Netflix. Tem Amazon. Eu sei. Eu sei que já existe tudo isso. Mas não me interessa, na verdade. Prefiro a nostalgia mesmo. Outro falando em nostalgia. Olha só a perfeição dessa capa aqui. Como ela está nova. Zorra Total Gorp. Olha só que legal. Se você gostou de porques, com certeza vai gostar desse. Pelo menos é o que afirma esse filme aqui da Globo Vídeo. Muito legal mesmo. De 1985, pessoal. É aquele tipo de filme de acampamentos de verão, aquelas coisas. E olha só o que é essa capa aqui. Muito legal. Muito legal. Eu já vi várias vezes na época das locadoras que tinha essa mesma fita no locador. Acredito que eu nunca devo ter locado. E o selinho da Globo Vídeo. Com a qualidade, o padrão Globo Vídeo. Muito legal. Inclusive ainda lembro da abertura. Seladinha, bonitinha. Gorp. Zorra Total. Olha só essa capa aqui. Sensacional. Seguindo aqui, esse pequeno pacote aqui. Outro clássico. Não sei se Sessão da Tarde, Cinema em Casa. Se Brincar, o Bicho Morde. A versão dublada do filme. Que marcou época, né pessoal. Esse filme é de 93. E foi lançado em vídeo em 94. E tem a participação de James Earl Jones. Que fez a voz do Rei Leão lá. Enfim, também fez um Príncipe em Nova Iorque. Uma lenda da Sessão da Tarde dos filmes da época. E tá aqui o Se Brincar, o Bicho Morde. Na sua versão dublada. Lançada pela saudosa Abril Vídeo. Olha só que máximo isso aqui. Olha só a capa. Aquele típico filme de crianças do bairro. Tem esse... Eu não me lembro desse filme direito. Mas eu vou ver. Ah, o saquinho de silica gel. Muito legal. Indispensável para qualquer colecionador de VHS. Vamos ter que pagar a multa que não foi rebobinada. Já não tinha selo. Já era impressão direta aqui na fita. E o selinho da UBV já na época. Olha só que legal esse material. Se brincar, o bicho morde. Eu não me lembro de ter visto esse filme. Minha memória tá um pouco falha. Mas eu vou com certeza assistir todos esses filmes aqui de VHS. Outro também que marcou a época. Sim, o pessoal vai curtir. Uma dupla agitada. Olha só. Só filmes assim escolhidos a dedo da época de Sessão da Tarde. Cinema em Casa da Vida. Os garotinhos que roubaram uma Mercedes que tinha um corpo no porta-malas. Olha só que legal. Os garotinhos de 11 anos de idade. Dirigido por Robert Mandel. Deixa eu ver se tem alguém famoso aqui para citar. Não. Mas a produção do Ivan Reitman dos Caça-Fantasmas. Então com certeza você vai estar em boas mãos aqui. Uma dupla agitada. Muito legal o lançamento da minha querida Warner Brothers. Vamos lá. Tá acabando. Mas não. É a última fita dessa compra. Outra fita também que marcou esses filmes de Sessão da Tarde. Vou ter que trocar o estojo. Josh e Samu. Aventura Sem Limites. Essa aqui é a versão legendada do filme. Também, né, pessoal. Aqueles filmes bem Sessão da Tarde que misturam aventura com aquele apelo familiar. Muito legal. Tendo agora na coleção Capital Filmes. Não conheço essa distribuidora aqui. Primeira vez que eu vejo essa distribuidora. Vamos ver como é que é o selo deles aqui. Ah, é direto na fita a impressão da distribuidora. Que legal. Josh e Samu. Aventura Sem Limites. Replicado pela nossa saudosa e querida Vigilar. Então é isso, pessoal. Não foram muitos filmes, mas foram escolhidos a dedos com muito carinho. Aqui embaixo eu deixei o perfil lá do pessoal do Mais Horror, do Jason. O Jason do Mais Horror. Enfim, se vocês têm algumas lembranças desse filme, coloque aqui embaixo nos comentários também. Ainda vai ter filmes que eu vou comprar mais com eles, que eu achei muito legal o acervo deles à venda. E é isso. Caso você não seja inscrito aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Que vai ajudar bastante o canal a trazer conteúdos assim, nostálgicos, para vocês. E ativa o sininho também para saber quando outro vídeo estiver no ar. Dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo. Compartilha com os amigos, com outros VHS maníacos. Siga ontem nos cinemas, nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhada à sua direita que tem muito vídeo legal no canal. Nos vemos no próximo. Até lá!